E essa cicatriz aí do AliExpress, hein? Vamos chegar. Após a Venezuela ter dito que Lulu não era o Lulu, que era um impostor, que Lulu já tinha desencarnado desta vida. Espera aí, essa informação procede, porque eu lembro que os caras falaram que ele era um agente da CIA. Agora a Venezuela mudou o discurso, não fiquei sabendo. What? Agora ela vem com uma nova acusação. De que o Lulu não sofreu acidente doméstico nenhum. Ele arrumou uma desculpa para não encarar o todo poderoso Maduro e barrar a Venezuela nos BRICS. Resumindo, Maduro falou, Lulu é um bunda mole. Bom, pela idade dele, eu acho que está certo. Ele reapareceu em público. Esse vídeo tem uma musiquinha, então eu tirei a musiquinha. Coisas que eu quero me atentar, vamos lá. Eu não sei qual é o dedo da aliança. Qual é o dedo da aliança? Que mais youtuber tem medo do que musiquinha de vídeo, velho? Você não entende, mano. Os caras derrubam seu canal porque ela tiver musiquinha maldita. Casado, eu não sei se é da mão esquerda ou da mão direita, tá? Eu sou péssimo e não quis pesquisar porque assim vocês comentam alguma coisa. É assim que funciona. Olha aí, ó. Aqui não tem aliança. É esse dedo. O dedo está faltando. O dedo confere. O dedo não está lá. Mas não tem uma aliança aqui. Eu não sei se essa mão é a outra, né? Mas vamos lá. Ele vai continuar ali e pelo que eu vi aqui, ó, nessa mão aqui também não tem aliança, hein? Lembrando que no vídeo dos BRICS ele apareceu sem aliança também. Eu não estou vendo aliança ali. Aqui está mais difícil de ver, mas naquela outra mão que falta o dedo também falta a aliança. E aí ele foi passeando lá, mostrou disposição, estava sorrindo, né? Pensei que, pô, poderia puxar uma perninha, alguma coisa assim, mas não aconteceu. Deu, graças a Deus, né? Não aconteceu nada e está andando bem. Olha lá, cheio de disposição. Aí, ó, mais uma vez ali, ó, não tem aliança não. Não tem aliança não. Eu estou achando que voou alguma coisa na cabeça desse homem depois que ele viu com aquele papo que as trutas estavam entrando no Planalto. É, as frutas entram aqui. É, depois disso aí, a vida dele virou um inferno. Foi depois desse negócio das frutas que entram no Planalto. Bom, aí esse foi o primeiro vídeo que apareceu do Lulu, né? Aí conseguiram aqui um zoom na cabeça dele. E pra quê? A gente quer ver o ferimento, afinal, né? Ele se machucou, a gente fica preocupado. Quer saber, meu Deus, como é que está a cabeça dele. E aí deram um zoom aqui, ó. Gente, dá pra ver que tem uma falta de cabelo aqui, tá? Mas eu vou trazer uma foto em HD e você vai ver que, porra, parece que fez no SUS mesmo. E aqui, ó, tá aqui, ó, falta de cabelo ali, a imagem não está das melhores, agora dá pra ver melhor. Tá vendo lá? Então, não, dá pra ver que raspou. O cabelo cresce rápido, o cabelo cresce rápido, principalmente nessa parte do corpo, né? Mas o dele cresce mais rápido que todo mundo, né? Porque, pô, parece que nem tiraram o cabelo pra dar ponto, né? Muita gente tava falando sobre isso. Nossa, deram o ponto, ponto sem raspar a cabeça. Agora eu vou trazer uma imagem em HD, que aí você vai falar... Ah, é isso mesmo, parece que não rasparam a cabeça dele, não. Então, olha isso aqui, ó. Ó, gente. Olha aí, ó. E aí, o que você acha disso aqui? Porque o certo, de verdade, gente, era ter raspado tudo, não era, não? Então, raspar isso aqui tudo e aqui tá um coisa certinho de cabelo crescendo bem pequenininho. Mas tem um monte de cabelo gigante aqui, mano. Mano, esse bagulho tá bizarro, isso aí vai infeccionar, o senhor vai bater as bolas. É, parece uma cicatrizes de muito tempo atrás que esqueceram de tirar os pontos, o seu cabelo cresceu. Deixa os pontos lá. Eu acho que, então, foi um bom trabalho da equipe. É, parece que foi feito no SUS, né? Olhando aqui, são dois cortes, tem um corte aqui e tem um corte aqui embaixo. Mas se você gostou e quer usar o corte do Lulu no Halloween, nós temos aqui no Mercado Livre, tá? Você pode comprar, adquirir. É, isso aqui tem tudo lá no Mercado Livre, se você quiser colocar o corte do Lulu na sua cabeça para passar o Halloween, né? E me parece, olhando bem, ele comprou esse aqui de cima e esse menorzinho. Não, esse aqui. Eu acho que foi esse aqui de cima e esse daqui, ó. Vamos ver. Ou pode ser esse aqui e esse aqui. São bem parecidos, né? Olhando assim, ó. Olhando assim, ó. Olha lá, ó, ó. É o pequenininho e tem o maiorzinho. Aí tem aqui, ó, o pequenininho e tem o maiorzinho. Eu tô achando que esse negócio aí veio lá da China, veio do AliExpress. E o que me importa saber é se ele pagou o imposto quando comprou. Porque não são só nós, otários, que tem que pagar esse imposto, não. O Lulu tem que pagar imposto também. Mas vamos à reportagem onde a Venezuela diz que o Lulu é um baita de um arregão e inventou isso tudo para não ter que enfrentar Madurito. Vamos ver aqui, ó. Que legal. Cara, engraçado, né? Porque, tipo, nos Estados Unidos falando, a gente queria chamar de mentira. Se fosse qualquer outro país, a gente queria falar que era mentira. Mas a própria Venezuela, velho, tipo, os aliados, o exemplo do comunismo. Se eu tivesse colocado o som... Acusou o presidente Lula de manipular o corte na cabeça sofrido durante um acidente doméstico no sábado passado. Tarek Uyansá disse que Lula mentiu sobre o ferimento para... Ah, isso aí... Ah, aqui a gente já vê que a notícia da Venezuela é falsa. Porque diz que Lula mentiu. Porque eu nunca minto, cara! Eu sou a alma mais honesta desse Brasil! Não participar da cúpula dos BRICS e vetar a entrada da Venezuela no grupo. Luciana Tadeu tem mais detalhes. Chega ao vivo com a gente, direto de Buenos Aires. Luciana, eu estava aqui comentando com o pessoal na redação que a história parece que não tem pena em cabeça. Uma acusação do procurador-geral da Venezuela. Mas a história de quem que não tem pena em... Ué, pra mim é muito plausível pra todo mundo. Foi muito plausível. Mas a CNN já tem uma narrativa, né? Contra a esquerda. Lutem, desgraçados, lutem! Eu torço pela briga. Tem cabeça. Ah, porque a história do Lulu, que uma hora tá cortando a unha, uma hora tava em pé, uma hora tava não sei o quê... Cada hora tava do jeito antes de cair, né? Eu quero saber qual história não tem pé nem cabeça. Contra o presidente Lula de um acidente que ele sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada pra impedir a entrada da Venezuela nos BRICS? Explica melhor pra gente toda essa história. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Pedro. Sou jornalista, mas eu vou rir da notícia. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Mais uma polêmica, né? Criada pelo procurador-geral da Venezuela, o Tarek William Sabe, que já tinha há alguns dias dito que o Lula é o porta-voz da esquerda latino-americana cooptada pela Central de Inteligência dos Estados Unidos. Olha aí, gente. Meu Deus, eu imagino a CIA, a CIA americana, né? Tendo que contratar o grande Lula, um homem muito inteligente, para ser um agente aqui no Brasil. Mas, na verdade, não seria o Lula, de verdade. Seria um impostor. Talvez esse teria inteligência. Fez até com que o governo venezuelano saísse com um comunicado pra esclarecer que aquela não era postura do presidente Nicolás Maduro e nem do governo venezuelano. E agora ele publica um outro comunicado nas redes sociais do Ministério Público na Venezuela. Esse maluco aí, que é o não sei o que da Venezuela, porra, mano, pra mim, era um descondenado saindo do presídio. Um vídeo do presidente Lula no primeiro ato público do qual ele participou após esse acidente e após ter cancelado a viagem pra Rússia pra participar da cúpula dos BRICS. E aí ele acusa Lula de mentir pro Brasil e pro mundo sobre esse corte, afirmando que isso foi uma coartada de Lula justamente pra vetar a Venezuela, a entrada da Venezuela no bloco, no BRICS, no bloco dos países emergentes. E é bem estranho, né, o Lula vetar a Venezuela. Nossa, a Venezuela. Não, mas o Lula quer ser só ele grandão. Ele não quer dividir protagonismo com ninguém, né? Ah, e a teoria da CIA não fica tão estranha, né? De repente a Venezuela é boicotada pelo Brasil. Como que isso aconteceu? Como? Como? Não, é ridículo. A teoria é ridículo. É conspiracionista. Ha, 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 ha. Não tenho nenhuma vergonha de ser conspiracionista, contanto que todas elas viram realidade depois de seis meses. E também pra não comparecer, faltando com sua responsabilidade, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o próprio presidente, Nicolás Maduro. O Tarek publica esse vídeo do Lula nesse evento, no qual quem esteve presente pode ver a cicatriz na cabeça de Lula. A gente viu, esse negócio tá meio da Shopee, hein? Meio do Aliexpress, hein? Tá esquisito. Deram ponto em cima do cabelo. Porra, foi no sul essa porra. pontos que Lula levou após essa queda no banheiro. E ele diz assim, o Tarek, ele fala, fontes diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula manipulou um suposto acidente pra usar justamente pra vetar a Venezuela. E ele diz que essa afirmação, essa versão, é a palavra que o Tarek William Sabe usa, não foi nada além de um engano pra perpetrar o veto contra a Venezuela. E ele diz que Lula reapareceu sorridente e ileso, segundo o Tarek, deixando em evidência que usou o tal acidente pra mentir para o Brasil, para os BRICS e para o mundo inteiro. Então, aí o ileso, no caso aí, parece que o moço queria ver, né? Uma puxada de perninha, um braço meio bobo, né? Que só aquela cicatrizinha ali, não, não é o suficiente. E o procurador-geral da Venezuela diz que Lula deveria ser investigado, por isso que ele afirma que foi uma mentira pra não participar da cúpula dos BRICS na Rússia e poder vetar a Venezuela. O presidente do Legislativo venezuelano, o Jorge Rodrigues, que é um dos principais interlocutores da Venezuela com o Brasil, com os Estados Unidos, também fez declarações criticando a postura do Brasil em relação à Venezuela no bloco, disse que é vergonhosa a posição do Brasil, disse que foi promovida por resquícios do bolsonarismo no Itamaraty, então ecoando um pouco o... Cara, vocês ainda falam de bolsonarismo, hein? Comunicado do próprio governo venezuelano, que tinha dito que a postura do Brasil, justamente, de fazer essa oposição a que a Venezuela entrasse, nesse momento, no bloco dos países emergentes, dizendo que era, justamente, não falando diretamente do presidente Lula e nem do chanceler Mauro Vieira, que quem foi a Rússia participar dessa cúpula, mas atribuindo ao Itamaraty, ao secretário para a Ásia e Pacífico do Itamaraty, que é o principal negociador nos BRICS, o Eduardo Saboia e... Gente, o BRICS nada mais é do que um partidão comum, né, tá, mundial, né? É isso. Lá só tem gente boa e o Brasil está. Por isso não funciona e ninguém leva a sério. Ah, presente. Falando, justamente, isso que era uma agressão imoral contra a Venezuela, Pedro. Jange, eu falei pra tu que essa merda não ia dar certo, Jange. Primeiro tu me taca o vaso na cabeça. Agora tu me vem com esse remendo da China. O moço aqui falou, descobriu, Jange, que vende no Alec Press, que foi baratinho, as pessoas estão comprando pra colocar na cabeça isso aí na festa de Halloween. Até o Maduro se ligou e falou que é mentira, Jange. Puto, tu tá só me fudendo, só me fudendo. Mas fudendo mesmo, tu não fode, Jange. Tá de brincadeira, não sei porque eu deixei as frutas entrar nesse panalto. Bom, vamos lá, vamos lá. Pra dizer que isso tudo é verdade e verdadeira, vamos ouvir na língua dos tiquitos. Os tiquitos falaram sobre isso e falaram na linguagem aborígene deles. Bem, a propósito deste vídeo, vamos a... Acho tão engraçado. Ele é um pouquinho, dele é um pouquinho de presidente Tito, de presidente Tito brasileiro Lulito. Ele fez um... Acho que mais graça, tá, que tudo bem. Um pouquinho, não, 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 não. ...e também o comunicado que a compartilha o Ministério Público através de suas plataformas digitales em esta mesma publicação. Fuentes directas e cercanas desde Brasil me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um presunto accidente para usarlo assim. Fuentes, tem fuentes directas e cercanas do Brasil. ...de coartada, com o fim de não assistir a a reciente cumbre dos BRICS. E que tal versão, não foi outra coisa que um engaço para perpetrar o veto contra a Venezuela, iludindo sua responsabilidade ante o presidente Putin, os demais mandatários assistentes, e, em particular, o presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareceu... Engraçado quando a esquerda está brigando entre si, tipo assim, é uma guerra de narrativa. Nenhum dos deuses tem escrúpulos, então, ó... Minhas fontes falaram... Ah, minhas fontes falaram... Ah, minhas fontes falaram... Ah, ridículo... Ah, fontes... Tipo assim, é completamente subjetivo. Rage estaria dando risada no seu túmulo agora. Eu avisei os planetivistas, são loucos. Ah, meu Deus. Sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizou dicho accidente para mentirle a Brasil, a los BRICS e ao mundo entero, hecho por el que deveria ser investigado. Uma importante informação que a compartido o Ministério Público a través de suas plataformas digitales deixam en evidencia a mentira do presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, o presunto accidente que havia tenido para não acudir a a cumbre dos BRICS, quedando, por suposto, também em deuda com o presidente Putin, e também com o presidente da República, Nicolás Maduro Moros. Nós, com esta informação, despedimos, Estevão. É, tá aí, tá aí, ó. Venezuela toda hora aí, caguetando o Lulu. Mas eu quero saber o seguinte, eu não sou da área da saúde nem nada. Isso aqui, tá certo? É, cresceu tão rápido assim, não faz nenhuma... Mano, mesmo se fosse uma semana, o cabelo não estaria desse tamanho aqui, ó. Nem, e aí? Num rasparo, tá estranho, é normal assim mesmo, tem alguém da área da saúde pra explicar esse negócio aqui, ó? Diz pra mim aqui nos comentários, deixa like nesse vídeo, me segue no arroba canal conectado, verifica se tu tá inscrito ainda, porque o YouTube tá desinscrevendo geral. Tá na descrição, gente, fortalece lá no like. Até a próxima, tchau, tchau.